Eu aluguei o filme bem, na ver no feriadão Fui tirar o chinelo, derrubar a TV e não vi meu filme bem Puta caralho, puta caralho, puta caralho Lá em São Cádio, espressiona a kuzikátia, é um tipo a garrafa Fui abrir um rio, quebrei na fia, eu sou uma puta fosta Puta caralho, puta caralho Puta caralho, puta caralho Puta caralho